Fala galera, bem-vindo ao Cine Derick, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é sexta-feira, último vídeo da semana e mais um vídeo especial de Natal. Mas antes, o de sempre, deixa o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo, de segunda a sexta, sempre na parte da manhã. E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba Cine Derick. Lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E hoje é o dia do último especial de Natal em filmes para vocês assistirem nos streaming, isso mesmo. E hoje eu irei trazer para vocês sete filmes natalinos para você assistir na Netflix. Lembrando que é o último vídeo de Natal nos streaming, mas semana que vem ainda terá mais especial de Natal com mais vídeo para vocês, beleza? E a lista de hoje com sete filmes natalinos na Netflix vai rolar logo após a vinheta. Anthony Perkins em psicose. O tipo do cara que você apresentaria a sua mãe. Bridget, diretor. E irmão. Olá Sidney, tá surpresa? E para começar essa lista com sete filmes natalinos na Netflix, eu vou começar com um filme lá de 2018 chamado O Fentiço do Natal. O Fentiço do Natal quando é a história de Abe, uma garota que acaba achando um calendário mágico, isso mesmo. E esse calendário tem o poder de mostrar para ela o futuro. E um desses futuros está o amor de sua vida. E tudo isso no meio da época do Natal, isso mesmo. O Natal está chegando, dia de confraternização com os amigos e familiares. E ela pode ter a chance de encontrar um grande amor para passar o Natal junto com ela. O Fentiço do Natal é aquela comédia romântica natalina que vale muito a pena ser assistida. Ela é divertida, ela é legal, ela é contagiosa. É um bom filme para você assistir com toda a sua família nesse Natal. E está disponível aí para nós na Netflix. Bom, o segundo filme natalino na Netflix que eu vou trazer para vocês é o filme de 2021 desse ano mesmo. Um Menino Chamado Natal. Se você gosta de uma aventura natalina, esse filme é essencial para você e toda a sua família assistirem juntos. Temos o garoto Nicolas e ele tem o seu amiguinho fiel que é um camundongo falante. Então juntos eles irão numa aventura para salvar o Natal. Mas essa não será uma tarefa tão fácil não, pois no meio do caminho eles irão encontrar grandes vilões que querem atrapalhar com o plano do Nicolas de salvar o Natal. E tudo isso daquele filme divertido, gostoso para assistir junto com a sua família, com fotografias belíssimas. A fotografia desse filme é algo muito bonito mesmo. Atuações legais, uma história emocionante que vale muito a pena você assistir aí nesse Natal. Bom, o terceiro que eu irei trazer para vocês é o filme também desse ano 2021, A Princesa e a Plebeia, as vilãs também amam. Nesse filme temos nada mais, nada menos do que a Vanessa Hudgens, mas não uma Vanessa Hudgens, temos três Vanessa Hudgens, pois ela interpreta aí várias irmãs. Bom, e dessa vez elas têm que recuperar o Natal, isso mesmo. E para isso a rainha Margareth chamará as suas irmãs para ajudar ela nessa tarefa. Mas claro, sempre tem aquele problema familiar entre as três irmãs. Uma delas é uma, vamos dizer assim, é uma vilã que pode não se agradar muito com esses planos aí de salvar o Natal. E cabe a você assistir esse filme para saber o que acontece. O filme é legal, temos Vanessa Hudgens atuando super bem em dose tripla, é isso mesmo. Ela fazendo três personagens ali e as três ela consegue mudar o seu jeito de atuar. Dando assim, para nós parece que há realmente três garotas diferentes sendo interpretadas pela mesma mulher. A Princesa e a Plebeia, as vilãs também amam, é um filme sensacional para você assistir com a sua família nesse Natal. Bom, o quarto que eu irei trazer para vocês assistir na Netflix é o filme de 2020, Namorado de Natal. Namorado de Natal temos Johanne, uma mulher de 30 anos que sempre há comentários sobre ela, que ela já tem 30 anos e nunca arrumou ninguém, está sempre sozinha. É quando ela ganha uma tarefa super difícil, tentar achar um namorado em 24 dias para passar com ele a noite de Natal. E tudo isso o filme vai te levando para uma aventura sensacional com aquela pitadinha de comédia romântica ao qual vale muito a pena. A história é bem desenvolvida, os personagens cativantes, a fotografia é belíssima, é um bom filme para você assistir com toda a sua família no Natal que você só encontra na Netflix. Bom, o quinto que eu irei trazer para vocês é o filme lá de 2000, o meu filme favorito de Natal. Eu estou falando de O Grinch, isso mesmo. O Grinch é interpretado por Jim Carrey, um ser que odeia o Natal e quer destruir o Natal de todos na cidade dos Kains. Mas quando ele pensa em armar um grande plano para destruir a cidade e o Natal de todo mundo, ele acaba conhecendo a garota Cindy Law e ela irá mostrar para ele que sim, ele pode gostar do Natal, que o Natal é algo mágico e maravilhoso. O Grinch é um filme sensacional com uma pitadinha de comédia, uma pitadinha ali de drama, uma fotografia belíssima, Jim Carrey mandando super bem como esse personagem. É um filme essencial para você assistir com a sua família nesse Natal. Bom, o sexto que eu irei trazer para vocês é o filme lá de 2017. E 17, eu estou falando de O Príncipe do Natal. O Príncipe do Natal, temos a história de uma repórter chamada Amber, que ela vai fingir ser uma tutora de cuidar de uma garotinha no palácio de um grande príncipe, isso mesmo. E conforme ela vai cuidando da criança ali e cuidando dos afazeres do castelo, ela acaba se apaixonando pelo príncipe e, claro, o príncipe acaba correspondendo ela. Esse filme é bem legal, temos a sua sequência, se eu não me engano, temos O Príncipe do Natal, O Príncipe do Natal, O Casamento Real e O Príncipe do Natal e O Nascimento do Bebê Real, algum negócio assim, são três filmes, então eu aconselho não só assistir o primeiro que está aqui nessa lista, mas assistir as suas sequências, pois é um filme natalino para você e toda a sua família assistir junto e garanto que vocês irão gostar. Bom, e para iniciar essa lista com sete filmes natalinos para você assistir na Netflix, não poderia deixar sem colocar uma grande animação. Eu estou falando dela de 2017, A Estrela de Belém. A Estrela de Belém é uma animação sensacional e gostosa para você assistir aí com a sua família, que se passa aí na véspera do Natal, ao qual temos os animaizinhos. Temos um burro, uma ovelha e uma pomba. E as três, junto com outros grupos de animais, tentarão salvar a Estrela de Belém para que o Natal não seja destruído. E tudo isso com aquela animação bem divertida e cativante que todas as animações natalinas conseguem trazer para nós. Ele é um filme emocionante, com um ensinamento bem legal. Acho que o jeito que foi feito ali, a animação ficou bem construída. Os personagens ali, mesmo sendo animais, você acaba se envolvendo com cada um deles. E será que eles irão conseguir aí recuperar a Estrela de Belém? Para isso, basta você ir na Netflix e assistir. E é com ele que eu encerro a lista de hoje. Então, galera do Cine Derek, espero que vocês tenham gostado dessa última lista de filmes natalinos para você assistir no streaming. Segunda-feira eu estou de volta para vocês com mais especial Natal. Bom final de semana, um beijão e tchau! Tchau!